A cada tempo A cada momento Me sentisse Me sentindo feliz Me sentisse Me sentisse feliz Você precisa me controlar Falei, meu amor Vá pra lá O amor precisa De verdade Digo isso com sinceridade Não peces amor no lugar Todos sabem Que vou te amar A gente vive só Para o outro Eu te agarro Você quer Que eu sou de ti Contente Contente Chego aqui Contente Contente Chego aqui Olha que beleza Precisamos entender Olha meu amor Olha meu amor Olha meu amor Olha meu amor Obrigado.